O Sr. Antônio estava lá, um senhor apaixonado pela França, e gostava muito da França. Em realidade, não tinha nada de francês. Pouco. Tava só a experiência e a admiração do Sr. Antônio pela França. Mas a comida, não tinha muitas coisas na França. Mas assim foi feito. Eu acho que ele faleceu, infelizmente, sem ver esse resultado. Hoje ele deve estar muito feliz de ver esse restaurante, eu penso. Fazendo esse restaurante, eu pensei muito melhor. Ele foi internado para outra corda, pegou comigo no hospital e faleceu. Eu acho que eu fiquei muito triste, eu nem imaginava que o Sr. Antônio vai falecer. Vai ser depois do programa, ele não viu o programa de televisão, ele não viu o resultado, ele não viu nada. Eu fiquei muito triste. Depois que ele faleceu, os filhos, ele me ligou, falou, já ganhou. Meu pai foi embora. Agora, se você está interessado, a gente não vai ficar conversando, a gente vai fechar o restaurante. A gente vai entregar o ponto, a gente vai fechar. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. E lá eu fiz um acordo com ele e a gente pegou o restaurante. Eu comprei esse restaurante, mas eu não quis mudar o restaurante, né? Eu quis contar a história, continuar a contar a história desse restaurante. Eu deixei o mesmo nome. Eu deixei muitas coisas dentro da decoração do restaurante. Eu transformei quase nada. Eu reformei. Tinha reforma do programa. Eu fiz mais um pouquinho, eu continuei essa reforma. E eu deixei dentro os quadros. Eu deixei a fresca. Eu deixei o gentileiro. Eu deixei o mesmo nome. Eu deixei as cadeiras, as mesas de fora do restaurante. E tudo é tudo. E quando eu comprei, eu reformei, eu pensei que é um touro. Eu vou continuar a história desse restaurante. Então, parece que o programa está lá ainda. Eu me sinto um pouquinho a obrigação de continuar a história desse restaurante. Sao?